Quinta-feira, o Romulo Negro entra em campo contra a equipe do Criciúma na Arena, contando com o apoio da sua torcida e por isso já retomou as atividades no CT do Caju, né, Monique Vilela? A semana de treinos começa pro técnico Cuca com um reforço pra partida adiante do Criciúma. É o lateral esquerdo Esquivel que voltou da seleção sub-23 da Argentina desse período, né, de data FIFA, de treinamentos e está à disposição do treinador. A partir de hoje, ele trabalha normalmente com o elenco e deve se titular no jogo de quinta contra o Criciúma, 8 da noite, na Arena. Lembrando que Bento com a seleção brasileira e Canobi com a seleção do Uruguai são desfalques pra essa partida. E a tendência, Osmar, é óbvio, né? Léo Link na meta e Nicão no ataque pra substituir o Canobi. O Ed continua o tratamento das dores no joelho, ainda é dúvida pra partida e mesmo que volte a ficar à disposição, deve ficar no banco porque não vem treinando ao longo dos últimos dias. Então, esse ataque deve ter realmente Nicão e aí vamos ver a dúvida do Cuca ainda em torno de Mastriani e Pablo. Quem será que começa a partida contra o Criciúma? Isso o Cuca vai definir lá na quarta-feira. Se é que vai definir na quarta, às vezes até um pouquinho antes do jogo, na quinta a gente conhece bem o Cuca, gosta às vezes de fazer um mistério. É fato que o Atlético precisa voltar a vencer no Brasileiro, vem de derrota no Brasileirão, duas derrotas na Sul-Americana e quer a reabilitação na temporada. E claro, quem sabe resgatar a liderança do Campeonato Brasileiro. Promessa de um bom jogo na quinta-feira, viu, Osmar? É, estaremos de olho, hein, Monique Vilela? E atenção, hein? Amanhã, quarta-feira, amanhã tem sorteio de um par de convites do Camarote da Big Cores Tintas e Tintas Coral. Vamos ver quem é que vai assistir esse jogo no Camarote da Tintas Coral e Big Cores Tintas na Arena. Fique ligado, hein? E o goleiro Bento, hein, já vinha sendo cobiçado pelas equipes do exterior, né? Mas depois dessa convocação dele para os amistosos da Seleção Brasileira e também para a Copa América, aí isso intensificou ainda mais. E o Bento, demonstrando aí muita sinceridade, o jogador reforçou o sonho de jogar no exterior e disse que isso pode acontecer já muito em breve. Veja aí. Para mim, o futebol europeu é não muito mais avançado, mas é diferente do futebol brasileiro, é futebol sul-americano, no geral. E, bom, os melhores jogadores do mundo estão atuando na Europa. Então, isso quer dizer que o futebol europeu pode ser o melhor do mundo. Então, não penso diferente deles e espero logo poder estar atuando no palco europeu também. Aumentou. Acho que é impossível não mudar isso. Principalmente, acho que pela boa imagem que eu deixei na Seleção, dois grandes amistosos contra duas grandes seleções. responsabilidade aumentou, acho que mais ainda, principalmente no meu clube, Atlético Paranaense. E, bom, goleiro de seleção tem que representar a altura. Venho fazendo um grande trabalho, espero continuar fazendo, porque goleiro tem que sempre manter a regularidade. É muito importante isso. E, bom, como eu disse, a responsabilidade aumentou. Estou me acostumando e estou gostando. É isso aí. Boa sorte para o Bento. Grande profissional, grande goleiro, hein? Eu acredito que o Bento aí realmente vai defender, a partir de agora, uma equipe lá no exterior. Acho que é na Itália o destino do Bento. Tempo Extra. Oferecimento, Plastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato, embutidos e defumados. Perfugel, poços artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue, portaria remota. Big Cores Tintas, certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.